O que é cara de mal desse cara? Cara de bunda! Olá irmão, tudo bem? Oi, não entendo, o que? Caralho, cara trouxa mano, cê viu? Caralho, estacionou bem ali, hein? Tá, pô! Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo com vocês Eu tô aqui no servidor mal... Como é que é o nome do servidor? Malvervido? Agora quebrou, hein? Esqueci o nome do servidor Condutor de bus... Malvivendo, malvivendo o nome do servidor Vamos testar como é que é o RP aqui no servidor gringo, cara Vamos ver como é que é o RP dos caras aqui no servidor gringo, hein? Tem esses carinha aí, pá! Meu objetivo aqui é tentar ver como é que é o lado, tipo... Do crime aqui, tá ligado? No servidor Então eu preciso de alguma... Costureiro Nossa, tem costureiro, velho! Carniceiro, minerador, ganhador, petróleo, pescador, condutor de ônibus Condutor de ônibus... Vamos pegar aqui um condutor de ônibus Só pra gente não... Nossa, fica um nome gigantesco ali, né, mano? Meu Deus do céu, velho! O único que é ele é o único que tem um veículo ali, pelo menos que eu tô vendo Tem um cara chegando aqui Eu quero fazer um RP com os caras, mas o cara não fala Fala, irmão, tudo bem? Olá, irmão, tudo bem? O cara não abre a boca, tio Tu... Tu... Tu és um... Táxista? Ou Uber, irmão? Me escuta Não entendo, irmão Tu hablas? Tu és taxista? Tu és taxista, irmão? Chuve de eu Eu sou gringo, eu sou de Brasília Estou... na cidade Estou querendo ir em um local Tu consegue me entender? Chuve, chuve Que que esse cara tá fazendo? Chuve? Tá chovendo? Amigo, che Caralho, esse cara fala que língua! Não é espanhol, não, mano Eu... Eu quero ir lá... Quando o teu debut Vocês podem me dar uma carona? Me dar uma caronita? Si O cara vai dar uma carona Vamos lá, então, tio Graças, irmão, graças Ô, louco Qual que é o botão de cinto? Eu... Eu... O cinto está... Está preso, irmão Não consigo colocar Meu Deus, o cara tá indo sem cinto Eu vou cair, mano Por favor, vai devagarzinho E os caras não falam direito, mano Eu acho que meu negócio de voz Estava errado ali embaixo, ó Tem que deixar uma paradinha Que dá pra todo mundo... Os caras ouvirem Tem que ter que apertar SHIFT H Pra mudar aquelas paradas de H De mensagem ali Sabe que ele me entendeu? Onde que esse cara tá me levando? Onde que esse cara tá me levando? Pro lugar errado, hein, mano? Onde que esse cara tá me levando? Onde que esse cara tá me levando? Onde vai o Jones não era aqui embaixo? Tio aqui, a parada Jones é aqui, ó O que você tá fazendo comigo, mano? Estê desentendeu? Onde eu quero ir, mano? De onde estamos indo, irmão? Meu Deus do céu Onde que esse cara tá me levando, velho? Eu acho que já era eu, hein? Eu acho que esse cara... Meu Deus do céu, mano O que que foi, tio? Tô com vontade de pegar o carro dele e vazar agora, hein? Só acho que eu tô aqui atrás, velho Estes dirigem muito bem, irmão Tienes dinheiro no efectivo Aqui é... Aqui é o local de... De bus... Bus, mano? Tienes dinheiro Eu... Eu... Eu não tenho muito dinheiro, irmão Eu só... Eu só... Eu vim fugindo do Brasil para cá, irmão Não tenho muito dinheiro Dá-me dinheiro Você pode falar um pouquinho mais devagar para compreender este... Beleza Me deixou de cara Beleza Esse cara tentou me roubar, mano Não é aqui a parada, certeza, velho O cara ia me roubar, mano Olha isso, esses gringos, mano Olha só, cara Não tem nada a ver com o negócio de ônibus, velho Olha ele ali Porra Gringo trouxa, hein? Carai Que que esse gringo quer, tio? Meu Deus do céu, mano Que isso, irmão? Que isso? Que isso, seu filho da puta Você quer bater? Que isso, mano? Gringo de merda Gringo de puta O cara batendo só porque eu sou brasileiro, velho Olha isso Caraca Como assim, mano? Que gringo filha da puta Tu és um gringo filho de puta Que isso, mano? Só porque eu falei que eu sou gringo Olha que cara desgramado, velho Quase perdido da consciência A favor, siga as regras da RP Em caso de reanimação por um médico similar em estado de debilitação Tu ia falar Ai, meu Deus do céu Porra, cara trouxa, velho Em caso de nova reanimação, sua memória de RP será ido Já não posso lembrar mais daquilo Por logo tanto, está proibido utilizá-las no favor Nos eventos anteriores, tu perdido a consciência, beleza É, não vai vir aqui, mano, um médico Será que vai vir aqui um médico? Aiúdame, aiúdame Aiúdame Aguante, aguante Não sei porquê Nada, necessita água, comida ou algo Eu estou com fome, sede Não tenho muita grana para comprar comida, irmão Eu digo... 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 Nada... Até logo... Eu digo... Você pode me levar até a cidade, irmão? Você pode me levar até a cidade, irmão? Você pode me levar até a cidade, irmão? Sim, claro Cara, o cara me dá carona aqui, velho Nossa, eu só tenho... Marquem-me o que você precisa? Tudo bem, irmão Isso, está dirigindo o que sabe Está desmarcado, irmão Perfeito, tio Tu compreende? É um pouco... Adiós, as ruedas Bom, tentaremos chegar igualmente, não passa nada Tudo bem Tudo bem Tu entende alguma coisa que eu falo para ti, irmão? Sim, tio, sim Os homens da cidade são muito malos com gringos? Sim, é que tem gente que é muito mal, na verdade Tem cada um Rapaz, os caras aqui... O que eles tem contra gringos, velho? Será que os gringos vêm aí? Os BR é foda, né? O BR deve vêm aqui e fuder com o RP com os caras, né, mano? Ó, o cara já está chamando o mecânico, mano Que isso? O cara está sem a roda Com o pneu da frente meio furado E está andando ainda Tranquilo Tem que ele estar os piscando ali de cinto Que eu não faço ideia de como bota o cinto, velho Deve ter alguma tecla aqui Demorou A gente pegou uma carona aqui com o cara da emergência Não tem porquê, né? Vamos... Vamos tentar fazer uma RPzinha A gente já fez o RP com o cara que quebrou nós na porrada Porque tem... Treta com o gringo Agora o cara do SAMU tá dando a nossa caroninha Meu Deus do céu, mano Esse servidor tem 64 slots Eu não falei ainda, hein? 64 slots, mano É muita gente, tá? Muitas graças, senhor MS Nada, irmão Muitas graças, irmão É, a diferença de posto de história É, a diferença de posto de história Bom dia, português, irmão Não sei nem como é que eu tô falando Se eu tô falando em inglês, espanhol, castelhano Estou falando tudo ao mesmo tempo E ele não tá falando nada, tá ligado? Ó, é aqui que eu pego um trampo Mas calma aí que ele me passou uma parada Eu quero comer e beber, mano É... Cadê? Que que é isso aqui? Corro? Ó, acabamos de receber 100 euros, cara Recebemos 100 euros A gente tá ganhando em euros aqui, mano A gente tá ganhando em euros, tá ligado? Ô, na moral, mano Aquele cara eu tô até... Puto até agora, mano Vamos pegar um busão aqui Tá, a gente pegou um busão aqui Mas esse busão aqui é nosso, ó Então vambora Vamos... Vamos trabalhar, né, mano A gente é um gringo que... A gente precisa ganhar um dinheiro aqui fora do país, mano Vamos ganhar um dinheiro fora do país, cara Ó, se vocês quiserem uma sériezinha assim, tá ligado? Jogando em servidor gringo A gente pode, mano Jogar aqui, tá ligado? Eu achei top Servidor Fora a porrada A porrada que eu tomei ali, né Só porque eu sou BR Mas dá pra gente... Fazer uma RPzinha aqui Eu não sei como é que abre o inventário aqui, velho As teclas são tudo diferentes Vou botar um barra ajuda ali e ver se tem Barra... Ajuda-me Ajuda-me Entra, entra Sem reclamar Entra logo Entra logo E... Sem chegar Sem xingar Entra aí todo mundo Chegamos a nossa primeira parada aqui, ó Só que tem um problema O pneu furou Vamos lá, rapaziada Entra aí Entra, sai O que que vai acontecer? Vai ter substituição Tem um astronauta Que isso? O astronauta entrou com medo já, mano Como assim, mano? Ó, ó Ó Ó os caras se batendo ali É pra você entrar aqui no ônibus, velho Ah, não vai entrar o problema é seu Calma aí que eu vou ter que encostar aqui na frente, rapaziada Vou ter que chamar o mecânico pra ver se vai me ajudar aqui, irmão Não tem como, não Só um segundo aí pra vocês aí, velho Eu mandei lá, ó Preciso de um mecânico Me bus furou borracha Borracha? Ah, caralho Eu não faço ideia, mano Pneu em inglês Eu não sei se é pneu em inglês ou espanhol Se é pneu Fuck yes, mano Vamos esperar aqui Não sei como é que chama mecânico Eu não sei pegar celular Eu acho que tem que comprar, mano, celular Ih, o cara mandou ali, ó Favelas no... Será que ele identificou? Meu Deus do céu Ah, aprendi, aprendi, aprendi Até F2, ó F2, ó Tem dinheiro na mão Inventaram Ah, o cara me passou dinheiro Alguém me passou dinheiro, velho Será que foi aquele primeiro cara? Você lembra? O cara perguntou se eu tinha dinheiro Eu falei que não? Será que ele me passou dinheiro? E depois que eu falei que eu sou brasileiro Ele me meteu a porrada? Ah... Caraca, que merda, cara Acho que foi isso, velho Cadê? Como é que ele come isso aqui? Aqui, usar Beleza Top, top, top Vamos botar aqui com um pãozinho também Aí Vamos comendo tudo Dinheiro nossa menuzinho top velho carai que menuzinho top mano como é que tá f3 f3 animação são as animações tipo se eu quiser vim aqui é tocar a música parar parar quero parar aqui o jeitinho de andar olha só ficamos mexendo no jeitinho de andar se liga dando uma andada aqui como se fosse uma gazela aí eu venho aqui se não estivesse buscando alguém musculoso determinado isso aí meu irmão cadê o tool? cadê o tool? tô te procurando é esse aqui mesmo essa aqui que é a nossa animação cadê o tool? tô procurando o tool você fica aí carai não sei o que é aí quer que tem mais opções? f4 não f5 é documentação é comprovado documento de identidade ali mostra a identidade ó tonhão da silva tonhão botei errado a parada velho f10 mostra todo mundo que tem no servidor olha meu ping 260 mano sou o único ping alto pra carai então vambora hein então a gente já conseguiu aqui compreender mais ou menos algumas técnicas que tem e eu tô aqui com o busão mano e eu não acho mecânico tá ligado não tem mecânico aqui mano nessa cidade como assim cara eu vou fazer sabe o que? eu vou entregar esse busão aqui e vou eu vou chamar um táxi alguma coisa mas será que tem barra táxi? bom voltando aqui estou aqui na praça uma coisa eu queria verificar será que essa praça é igual a brasileira? aquela onde que fica 200 pessoas ali conversando o dia inteiro e dorme caga faz tudo ali naquele mesmo lugar? será que aqui também é desse jeito? vamos chegar aqui e mandar uma verificada hein? será? acho que não né? acho que não acha que o mapa é grande e o pessoal pode ficar em vários locais hein? acho que aqui eles não ficam não hein? muito interessante 64 pessoas e não tem ninguém na praça hein? rapaz será que esses caras ficam onde hein? será que eles fazem outro rp? será? vamos ver né? vamos ver como é que é o banco aqui aqui bem-vindo aqui bem-vindo a fleca bank ingressar retirar transferir a meu saldo aqui é a retirar eu tenho dois e porrada ingressar tá meu saldo agora deixa eu ver aqui se no f1 tem alguma coisa com f1 não f2 a isso mesmo ó eu quero não calma aí calma aí calma aí vou ter que retirar vou ter que retirar trezentão deixa eu tirar aí trezentão cara de f1 então né mano a parada aqui deixa eu tirar trezentos esses trezentos que tá aqui retirar de boa é o seguinte é isso mesmo na minha mão que tem isso aqui né que eu olhei no banco deixa eu dar uma olhada é mil e porrada beleza é que eu tenho que comprar um celular eu acho cara aqui pra gente poder se comunicar melhor tá ligado? deixa eu ver se eu acho uma loja aqui pra gente poder comprar eu tava querendo ver alguém pra perguntar também né mas não vejo almas mano os cara deve espalhar no mapa aí velho e o servidor tá f2 tá ligado? tá fuzão fuzão velho cheguei aqui na loja hein cheguei na loja será que eu tenho que comprar celular mesmo? vamos ver tem andar não mano como assim cara? olha o tamanho disso como é que eu vou ver isso aqui irmão? ah quantos que eu quero? eu quero 2Ds ou 2Ds ué mano onde é que compra celular nisso aqui cara? é que eu quero ver como é que chama mecânico eu não sei ainda velho alô 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 buenos dias polícia eeeh uma pergunta onde vende celular telefone por aqui irmão? em qualquer tienda o venden na tienda vende celular irmão? sim a tienda vende celular na tienda no centro comercial, na tienda eletrônica, na tienda vende tudo ah sim entendo, a tienda do local só tem água e hambúrguer irmão? sim a tienda 24x7 só para comprar comida e água ah sim sim muito graças obrigado pelas informações de nada humm pode crer e vai? desmeteu um rp com policial essa parada aqui ela é de água e comida agora tem a outra, a outra que ele falou que é de coisa então tem que comprar celular mesmo agora eu só tenho que achar essa outra que é diferente ele falou central de tenda ah acho que é aqui ó central de tenda nossa eu tinha até marcado lá eu achei que não era lá nossa vambora lá tem que ir correndo né mano não tem carro, não tem nada tá bom, pelo menos o policial ali foi gente boa nos informou isso chegamos meu deus vamos lá, vamos lá chegamos aperta aqui a letra E mostrar todas as tendas de mapa mano não é aqui cara que merda é essa jovem? aperta a letra E central de tendas não é isso cara é outro lugar meu deus será que é aqui? nossa vou marcar o ultimo lugar que é a loja de arma mano se não for ali eu vou dar um jeito de achar um taxi mas a gente vai terminar o vídeo mano carai vei dá trampo achar esse lugar tá louco tá, antes ali de coisar vamos dar uma olhada na loja de carro aqui que a gente já vê logo quanto que é o valor dos carros aqui tem carro modificado que eu vi um Camaro eu vi um Camaro ali tio vamos ver aqui quanto que é mais ou menos os carros nossa, calma aí vamos ver se a gente acha um barato aqui porque meu deus do céu mano a gente tá 4 mil tem um de 9 que é a moto o foda é que a gente tem que ver todos os carros mano meu deus do céu então é o seguinte ó só de cara ali tem um de 9 mil que é a moto que é a Kawasaki a Kawasaki mano carai 9 mil só a Kawasaki tem a Renault Tingle meu deus que carro feio é esse 25 mil essa bosta tem esse daqui esse aqui é o que Land Rover 70 mil então tem aquela Kawasaki ali mano aquela Kawasaki eu tô com medo de dar erro aqui em download antes da gente vir ali porque senão pra bugar o download a gente tem que fechar o jogo não calma aí e servidor aqui fica lotado mano dois servidor 64 slots calma aí né porque foi 20 minutos na fila vamos ver aqui vamos dar uma verificada será que aqui só vende arma mesmo? que que é isso? boa 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 tarde gober boa boa tarde boa tarde boa boa tarde boa boa para fazer uma pergunta irmão? sim, me dê vocês podem me dar a carona até numa loja de celular irmão? não te... não te entendo na loja de telefone telefone vocês podem me levar até à loja? tienda? tienda? tienda de telefono, de móvil Isso, isso, exatamente, irmão Deve de ter móvil Da na aduana ao entrar na cidade Não, não, não tem para comprar, irmão? Se lhe dá Músculo SIF Músculo F1, ao mesmo tempo Os dois músculos saem móvil Não tem sequer comprado? Não, eu não Ok, irmão, muito obrigada Oh, irmão, ele está falando que não tem que comprar o celular, mano Como assim, cara? Aí eu aperto aqui o botão, ó F1, não vai, ó O que que não vai, mano? Eu acho que tem que comprar sim, mano O policial falou que tem que comprar, cara Aquele cara está metendo louco Acho que ele não lembra o que ele comprou, tá ligado? Acho que tem que comprar sim Vamos ver Meu Deus 9 mil é essa porcaria aqui, cara 9 mil Vamos ver aquele de 15 mil quanto é que é, mano Quanto que é, lógico, 15 mil Como é que ele é, né? Mas tem uns carros bonitos aqui, ó Esse Peugeot, cara Ó, 15 mil isso aqui, ó Ué, modestinho, né, mano? 15 mil Meu Deus do céu Olha esse interior, mano Não tem como, né, tio? O cara voltou Ele que falou que não tinha que comprar nada, tá ligado? É, guys Eu vou ficar com o vídeo por aqui Eu vou ver essa parada aí no próximo vídeo Pra gente resolver, demorou? Então deixa o like Compartilha Gostou do servidor gringo? Quer que eu continue aqui? Deixa nos comentários Valeu, falou e fui Música Transcrição e Legendas Pedro Negri